Se você quer monetizar um canal de uma forma simples e rápida, fala o seguinte, vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alex Leal para mais um vídeo do canal e hoje quero trazer para vocês aqui um canal que foi muito pedido na verdade, né? O último vídeo que eu gravei ali, então, dando ideias de alguns canais gringos eu deixei algumas sugestões então para vocês, né? E vocês acabaram então votando qual que seria hoje o tipo de canal que eu ia trazer aqui e o ganhador então foi o canal de top 10, tá? Vou ensinar esse tipo de canal que realmente é muito simples de fazer, muito rápido também, tá pessoal? De monetizar, então, qualquer pessoa que seguir exatamente os passos que eu vou ensinar aqui hoje nesse vídeo consegue sim monetizar o seu canal. Lembrando, tá pessoal? Não venha aqui fazer promessas que não podem ser cumpridas. Claro, isso que nem eu estou falando que é simples e rápido, realmente é para aquelas pessoas que vão se dedicar, né? Pessoal, o seu canal, criar então aí conteúdos com frequência. Não adianta fazer um vídeo só e achar que já vai monetizar, que vai ganhar dinheiro, tá? Então eu tento ser o mais sincero possível com vocês, tá? Lembrando que não existe dinheiro fácil e sim trabalho duro, tá? Então qualquer tipo de canal que vocês fizerem, que trabalharem de forma, digamos, né pessoal, profissional realmente se dedicarem, vocês conseguem se monetizar. E esse canal hoje que eu vou ensinar para vocês, então, é uma ótima alternativa para vocês também conseguirem, então, né? Estar monetizando ele. Lembrando que eu vou ensinar para vocês tudo, tá pessoal? Aquele velho, aqueles velhos, digamos assim, passo a passo que eu faço aqui no meu canal, né? Ensino realmente, clique a clique ali. Então você só precisa realmente seguir essa sequência aqui, tá? Não pula esse vídeo para frente, tá? Não tenta adiantar, porque senão você pode passar alguma parte que você pode estar se perdendo e não conseguir depois acompanhar, beleza? Outra coisa também, pessoal, muito importante é se você hoje, então, quer aprender um pouco mais também, além, né, somente do YouTube aqui, formas de ganhar dinheiro aqui, eu também tenho um mini curso gratuito onde eu sempre deixo aqui embaixo, pessoal, na descrição dos vídeos, tá? Onde ele é totalmente, que nem eu falei, gratuito, tá? Você vai ali e deixa, então, o seu e-mail para mim, que eu te envio de forma automática esse curso, tá? Então esse curso ensina tudo o que eu faço hoje para estar vivendo, tá? Dos meus ganhos aqui da internet. Então se você quer, digamos assim, se você tem aí, né, o desejo de talvez trabalhar de forma aqui profissional também no YouTube e outras plataformas, tá? Te inscreve ali no treinamento que eu tenho certeza que vai te ajudar. E outra coisa também, antes de eu entrar para o conteúdo aqui, se você não é inscrito no canal, já te inscreve agora, porque aqui você sempre recebe conteúdo de qualidade, tá? Conteúdo aí toda semana, que realmente são conteúdos diferenciados que você não encontra em lugar nenhum aqui no YouTube. Já deixa seu like, então, e bora para o vídeo. Vamos parar de enrolação, porque eu já falei demais. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui ao nosso vídeo, tá? Vamos ser bem objetivo, direto ao ponto. Então eu vou ensinar vocês como criar esse canal aí de top 10, né? Que é um canal simples de fazer, porém tem que prestar atenção em algumas coisas, tá? Para não ter problema aí futuramente também com questão de monetização, tá? Então, tudo que eu passar aqui para vocês, tá? Já vou adiantando algumas coisas. Ficarão, então, todos os sites, todos os lugares que eu entrar aqui, ficarão, então, tudo aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo vai dizer uma parte ali de links importantes. Então, não se preocupem em anotar qual o site que eu vou entrar aqui, porque vocês vão ter acesso a todos eles, tá? A todos eles, no caso, né? É só clicar embaixo ali, eu vou deixar tudo certinho para vocês ali, vai ser direcionado direto, então, para esses sites, tá? Outra coisa também, pessoal, antes de começar aqui e falar para vocês, que hoje esse tipo de canal top 10 existem vários, tá? Então você pode fazer com qualquer tema. Você pode fazer com tema de comida, você pode fazer com tema de animal, você pode fazer com tema de futebol, enfim. Você pode escolher qualquer, qualquer, qualquer um mesmo, tá? Então o que fique claro aqui para vocês hoje é que vocês entendam a ideia de fazer esse tipo de canal, entendeu? Isso é o mais importante. Talvez o que eu faça aqui, se vocês quiserem replicar, não tem problema, tá? Mas é sempre bom vocês fazerem alguma coisa que vocês tenham vontade, tá? Eu vou fazer aqui hoje, no caso, já separei mais ou menos um material aqui, né? Uma ideia, eu vou fazer de animais, porque animais é legal, é um nicho bem procurado, assim, um assunto bem procurado, as pessoas gostam de saber sobre animais, então, nesse momento eu vou fazer sobre animais. Ah, Alex, mas eu queria que tu fizesse sobre outra coisa. Que nem eu falei, não quer dizer que eu vou fazer sobre todos os assuntos, imagina, eu ia ficar aqui muitos dias fazendo, né? São tantos assuntos, mas vocês têm que ter essa ideia e realmente aprenderem como que é esse processo de fazer, depois vocês podem replicar no assunto que vocês quiserem. Então é isso que eu quero, principalmente, ensinar para vocês, tá? Essa forma de fazer do jeito, no caso, né? correto, para vocês também não terem problema na questão também de monetização. Então, sem direitos autorais, né? Tudo mais, deixar para vocês aqui tudo certinho, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, então, aqui, pessoal, você tem que ter, na verdade, para ter um canal aqui no YouTube, né? Sobre Top 10, é criar um canal, tá? Ah, Alex, já tem um canal, nunca postei nada, posso reutilizar? Pode, mas você tem que fazer uma configuração ali de CEO desse canal, né? Configuração de nome, fazer toda uma parte ali mais, digamos, técnica, né? Para também esse canal conseguir, então, ser recomendado pelo YouTube. Caso você queira criar também um canal do zero, eu também aconselho você a fazer isso. Ah, Alex, estou chegando hoje no seu canal, sou totalmente novato, não sei criar nenhum canal, digamos, da forma certa, né? Configurar da forma correta, bom. Então vai estar aparecendo aqui no vídeo, aqui para vocês, né? Nesse vídeo aqui, no lado direito ou esquerdo aqui, é uma capinha de um dos vídeos, tá? Onde eu ensino você criar e configurar todo o seu canal do zero, tá, pessoal? Desde criar, fazer tudo, tudo mesmo, tá? Completo, então. Então, qualquer tipo de canal, você utiliza essa mesma configuração, tá? É só você depois, se quiser assistir depois, né? Que assistir todo esse vídeo, ou já quiser, no caso, sair agora, assistir o vídeo lá, depois voltar para cá, você que escolhe como ficar melhor. Mas eu sempre aconselho você a assistir uma vez o vídeo, e depois você vem assistindo novamente na segunda, né? E começa a botar em prática junto. É, isso eu acho que é uma forma melhor para você conseguir aprender. É só a minha opinião, beleza? Então vai estar aparecendo aqui, que nem eu falei, vai estar aí o videozinho para vocês, caso vocês não tenham um canal ainda, beleza? Então vamos lá. Vamos supor, então, que você já tenha criado o seu canal, que você já tenha, né? E a gente, então, vai seguir para o próximo passo. Agora, pessoal, eu até abri aqui para vocês, ó, um dos canais que se chama Top 10, né? Inclusive, ele fala que é um exemplo sobre vídeo de animais, bem procurado na questão de animais. Até o Felipe Neto, né? Que é muito conhecido, imagina? Ele tem um vídeo aqui, ó, de 7 milhões, né? De visualizações, para vocês verem como tem muita procura. Mas tem outros também canais aqui, ó, com 700 mil, 7 milhões. Olha só aqui, ó, 20 maiores animais, 2 milhões, enfim. Isso aqui realmente dá muita procura. Então eu só quero mostrar para vocês como que esses canais aqui realmente dá para você monetizar e ganhar um bom dinheiro, tá? Aqui eu vou entrar rapidamente nesse vídeo aqui, ó, para vocês verem como que é o estilo de vídeo. É um vídeo de 6 minutos, onde, então, ele aparenta ali colocar, né, os 10 animais ali, aqui eu acho que é o mais belos e únicos do mundo, né? E onde ele utiliza a voz dele, nesse canal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mas também, depois, na hora de eu fazer, então, lá o canal, né, de eu fazer, então, a edição do vídeo, eu vou mostrar para vocês também que vocês podem estar fazendo esse mesmo estilo de vídeo sem precisar usar a voz de vocês. Fica a critério de vocês. Ah, Alex, quer usar uma voz robótica? Bom, pode usar? Pode. Mas sabe como é o YouTube, né? Toda hora está mudando, que um pouco mais eles não aceitam mais algum tipo de voz, enfim. Então, só tem duas formas para você realmente garantir 100%, que é ou usando a sua própria voz, né, ou, senão, você pode apenas usar textos, né, ao invés, digamos, de falar, né, com a sua voz, você usa textos. Então, eu vou estar mostrando para vocês ali também qualquer uma das formas que você pode fazer e vou estar explicando cada uma delas, tá? Então, aqui só vamos ver esse vídeo aqui, pessoal, para vocês verem como que é mais ou menos a base, tá, desse vídeo aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês aqui, desse canal que se chama Os Melhores Tops, tá? Então, é um canal só disso aí, pessoal. Olha só, ele tem 1 milhão, pessoal, e 400, né, inscritos. Então, é muita gente que se inscreve nesse tipo de canal e vocês vão ver que o conteúdo é super simples aqui, ó. Talvez está demorando um pouquinho, tá, galera? Porque eu estou gravando, então, aqui a tela, fazendo tudo ao mesmo tempo, então, às vezes fica um pouquinho lento. Então, até peço desculpa para vocês, tá? Mas eu acho que aqui já vai rodar e eu já mostro para vocês como que é esse vídeo aqui, beleza? Então, pessoal, só para mostrar para vocês aqui, tá? Como exemplo, vou dar play aqui no vídeo do canal só para vocês verem como que ele faz esse tipo aqui de canal, tá? Esse aqui, ele usa a voz deles, mas, como eu falei, você também precisa, você não precisa de canal, né? Só utilizando a sua voz também. Dá uma olhada aqui, então. 10 animais mais coloridos que não vai acreditar que existem. Número 10. Pato mandarim. O pato mandarim, ou apenas o mandarim, é um pato empoleirado, uma espécie encontrada no leste da Ásia. O maço adulto. Bom, então, pessoal, aqui ele utiliza o quê? Vídeos, né? São vídeos aqui dos animais e ele fala no fundo, né? Provavelmente essa voz aí está até meio robótica, parece ser dele. Não sei confirmar para vocês, mas ele utiliza dessa forma o canal dele. Dá para você fazer também somente com textos ou somente com imagens, tá? Então, fica a critério depois de vocês qual que é a melhor forma, tá? Eu sempre falo para vocês fazerem da melhor, digamos assim, que fique na melhor qualidade, né, pessoal? Quanto mais profissional, melhor, porque as pessoas gostam de ver trabalhos diferentes. Elas estão cansadas de ver trabalhos iguais, né? Então, quando você faz uma coisa diferente, você se destaca e a chance de você, então, alavancar um canal é muito rápido, né? Digamos, muito fácil e muito maior também, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai estar fazendo, então, aqui? Eu só vou estar fechando, então, aqui, pessoal, um pouco dessa aba aqui para não ficar um pouco pesado, tá? Que nem eu falei para vocês, então, eu vou até pegar o nome desse canal aqui, ó, os melhores tops e vou colocar aqui numa ferramenta que se chama Social Blade, tá? Uma ferramenta, então, que dá uma métrica, mais ou menos uma base de quanto que esse canal fatura, então, com... Olha só, esse canal, então, aqui, ó, é os melhores tops, olha só. Quanto que esse canal hoje ganha, mais ou menos, na pessoal, uma estimativa por mês aqui, então, no Google, ó, aqui no YouTube, de 113 dólares a 1.800 dólares, tá? Pessoal, é mais provável que ele ganhe nessa faixa aqui, ó, de 1.000 a 1.800 dólares. Isso aqui, no mês, dá mais de 5.000 reais. Então, para vocês verem como é extremamente possível ganhar dinheiro com um canal assim, né? Então, é um dinheiro muito bom, tá, galera? E realmente viraliza rápido, que nem eu falei, desde que vocês façam um trabalho diferenciado, tá? E eu vou ensinar vocês como fazer isso aqui. Fiquem bem. Então, a gente, então, vai começar a entrar na parte prática, tá? O que a gente vai precisar agora, realmente, é escolher o nosso tema. Eu, como já escolhi o tema, pessoal, é sobre animais, eu vou fazer um de 10 animais, tá? Mais bonitos do mundo. Claro, dá para você fazer também, galera, um exemplo, um top 5, se você quiser, não tem problema, tá? Top 3 aqui é apenas uma ideia, tá? Até, inclusive, no vídeo, eu não vou colocar lá os 10 animais, porque, imagina, ficaria um vídeo muito longo. Mas eu vou pegar, nem que sejam uns 3, 4 animais ali, para vocês terem uma base, tá? De como que funciona. E depois é só vocês replicarem aquilo ali, né? E darem sequência. Então, o que vocês vão me fazer? Alex, como que eu vou achar? Qual que são os 10 animais? Como que eu vou achar? Qual que é os 10 melhores bolos? Os 10 melhores, sei lá, pessoal, qualquer coisa, sorvete, pássaros, enfim, vocês têm que usar a criatividade de vocês, né? Então, é só colocar aqui no Google mesmo, ó. 10 animais mais bonitos do mundo. Isso eu coloquei. Vai ter vários sites, tá, pessoal? Isso aqui não tem direito autoral, por quê? São sobre os animais. Então, ninguém é dono dos animais, né? Digamos assim, para ter os direitos autorais. Então, vocês não precisam se preocupar, tá? Inclusive, a gente vai vir aqui nesse mesmo, no canal tech aqui, ó. Vamos clicar aqui e vamos ver qual que é os 10 animais, conforme o canal tech diz. Você também não precisa pegar apenas dele. Você pode pegar 3, digamos, animais deles, vai no outro site, faz a mesma busca, entra no outro site, pega mais 3 do outro, caso, né, você queira, também não tem problema. Não existe uma regra, tá, galera? É apenas para vocês terem uma base. O bom, pessoal, aqui, que você pode fazer o seguinte, na hora de fazer o vídeo, você pode estar utilizando, então, apenas as imagens e o texto dos animais e não falar nada sobre esses animais ou você fazer uma introdução, né, falar alguma coisa sobre eles, que eu acho que fica bem legal também, tá? Mas aí você já teria que usar um pouquinho a sua voz ou deixar lá as legendas, né, nos textos, que também funciona bem bacana, tá? Então, você vai escolher depois, na hora de eu montar ali o vídeo, você vai conseguir tirar isso de letra, tá? Então, aqui, ó, já diz algumas coisas. Então, o que seria, então, aqui, ó? Ó, o décimo, né, no caso, é o tigre de bengala branco. Então, agora a gente já tem, então, o nosso canal, a gente já tem, então, o nosso assunto, né? Estamos aqui nele agora. E agora, pessoal, vamos entrar um pouquinho mais para a parte prática, que seria o quê? A parte, então, da gente estar fazendo, né, já essa parte do vídeo, editar o vídeo e tudo mais. Então, para isso, a gente vai precisar também, né, de outra coisa, que seria, então, um gravador de vídeo, correto, pessoal? Um editor, né, para vocês fazerem a edição do vídeo de vocês. E também, aonde que a gente vai pegar, então, essas imagens, esses vídeos, né, que são duas coisas aí, mas é bem tranquilo de resolver. Então, primeiro, pessoal, eu vou dar, vou ir na sequência, então, aqui, eu vou mostrar primeiro, então, para vocês, onde que vocês vão conseguir esses materiais, tá? E depois eu vou para a parte, então, do editor, né, eu só troquei a ordem ali, mas assim a gente fica mais fácil para vocês entenderem a sequência, né? Pegamos, então, nosso canal, pegamos nosso tema, e agora, onde que a gente consegue todos esses materiais? Existe um site, pessoal, chamado Pexels, tá? Ele é um site onde pode pegar fotos profissionais, né, e também vídeos, tá? Livres de direitos autorais. Então, aqui, você pode vir e pesquisar sobre o que que você quer, né? Então, vamos colocar aqui o tigre, né, tigre branco, né? Tigre de bengala, né? Ou posso botar tigre branco aqui também, ó. Vamos ver se ele vai, então, aqui, galera, aparecer, né, qual que é o nosso tigre aqui, para a gente estar pegando tanto vídeos do tigre branco, quanto imagens. que nem eu falei, depois, na hora de criar, então, vídeo, você vai escolher se você vai querer usar apenas imagens ou se você vai querer usar vídeos, né? Ou mesclar também, os dois, não tem problema. Fica a critério de vocês, ok? Então, aqui, pessoal, vocês viram, ó, fotos e vídeos. Se vocês quiserem fazer apenas com fotos, ele vai estar pronto aqui, galera. É só vocês virem aqui, ó, digamos, ah, quero fazer com foto, Alex. Você vem aqui em cima dele, ó, vai clicar aqui, ó, quando você clica, ele vai abrir, então, aqui, pessoal, uma aba, né, no mesmo site, na verdade, onde você consegue, então, fazer o download gratuito dessa imagem. Não precisa pagar nada. Você não precisa abrir conta, tá, pessoal? Que nem em outras plataformas. É só você vir aqui, ó, olhou a imagem, vem aqui e baixar grátis. Tá vendo onde eu tô? Então, aqui, galera, como vocês puderam ver, existem alguns vídeos aqui de tigres, né? Aqui, ó, tem uns na jaula, tem outros aqui, aparecem umas pessoas também, porque eu só botei tigre branco, né? Poderia ter botado, então, é, tigre de bengala, eu acho que aí fica mais fácil, não vai aparecer outras coisas que possam ser relacionadas, ó. Deixa eu colocar assim, ó, bengala, vamos ver se agora ele aparece mais, né? Vou pesquisar, então, aqui só pro tigre de bengala branco, ou senão vocês podem colocar só tigre de bengala também. Vocês vão ver o que vai aparecer ali pra vocês, tá? Ó, aqui já apareceu outros vídeos, tá? Ó, esse aqui da jaula, esse aqui também, ó, aqui embaixo. Então, vocês têm que começar a selecionar. Aqui a gente só precisa de um vídeo, tá, pessoal? A gente não precisa pegar dois, três, vamos ver se ele vai aparecer mais. Porque como esses sites, eles são em inglês, né, pessoal? Às vezes, se você botar a nomenclatura ali meio diferente, ele já te dá outras coisas, né? Mas é bem tranquilo. Se a gente não achar ali, tem ali uns três, quatro vídeos que já é o suficiente, tá? Pra gente fazer o nosso vídeo, apenas um vídeo a gente precisa aqui. Então, sem problemas, ó. Aqui, então, apareceu esse aqui. Ó, esse aqui não é o branco. Vou colocar só aqui branco, então. Tigre, branco. Que aí eu acho que vai ficar mais fácil pra gente tá conseguindo. Então, aqui, ó. Tigre, branco. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou pegar esse mesmo aqui, pessoal. Esse vídeo aqui, ó. Que é um tigre branco, né? Vou clicar aqui, ó. Pra mim ver, então, esse vídeo se é um vídeo legal. E eu já vou fazer, então, lá o processo de download dele, tá? E já vou partir pro próximo, então. Que seria, então, a parte ali dos outros animais. Eu vou pegar aqui, então, com vocês, pessoal. Uns três animais, tá? Então, aqui, ó. Vou dar um play só pra vocês verem como que é, ó. Ó, o vídeo, ó. Tá vendo, galera? Então, aqui, se você conseguir falar em 22 segundos, também, pessoal. Tá beleza? Não precisa fazer um vídeo tão longo, tá? É apenas um textinho falando sobre o animal e tá ok. Já passa pro próximo pra não ficar um vídeo chato, né? Fica um vídeo muito comprido batendo a mesma tecla. Então, ok. A gente vai pegar esse vídeo aqui, pessoal. É só você vir aqui, ó. Baixar grátis, tá vendo? E aqui, quando você clicar no lado, ele tem a qualidade do vídeo. Original, HD, SD. Então, galera, quanto maior aqui, mais pesado fica o vídeo na hora da edição, tá? Mas a qualidade também aumenta. Mas eu acho que um HD aqui já é o suficiente, ó. 1280x720. Então, você vem aqui, marca aqui, ó. Vem aqui, baixa e grátis, tá? Então, não tem direitos autorais, tá, galera? Então, vocês podem usar a vontade esses vídeos. Vão ver que aqui na lateral esquerda ele vai começar a fazer o download aqui, tá? Desse vídeo, ok? Então, aqui ele só pede, ele até fala, ó, pra se você quiser registrar ou salvar o histórico, né, dos vídeos que você salva, você pode criar uma conta. Mas não é necessário, tá? A única coisa que realmente a gente tem que fazer aqui é fazer o download, ó. Então, aqui ele tá baixando, ó. Tá vendo, ó. Pixel, aqui, ó. Pexels, né? Ele tá, então, fazendo download. Então, ok. Aqui já fizemos o download do nosso primeiro animal, tá? Então, agora aqui a gente vai pegar o segundo animal, que nem eu faria pra vocês. Vocês não precisam seguir uma ordem, tá? É só vocês terem uma base. Então, qual vai ser, então, né, o outro animal? Esse aqui, borboleta transparente, eu não vou pegar, porque provavelmente vai ser difícil encontrar um vídeo, né, sobre borboleta transparente. Eu vou pegar outro, ó. Arara vermelha. Esse aqui é mais simples, tá? Então, vou vir aqui novamente no Pexels, né? Vou vir aqui, ó. Olha só. Ó, arara vermelha. Venho aqui. Clico aqui, então, pessoal. Já tenho, então, lembrando, né, já tenho um vídeo lá do tigre. Agora vou pegar da arara e depois pego o terceiro, tá? E aí a gente já tem o nosso material pronto. E aí a gente vai começar, então, pra parte da edição, tá? Vou mostrar pra vocês qual que é o programa que eu utilizo aqui. Vou dar ideia pra vocês também, né? Vídeos aqui já, ó. Vocês podem, então, tá utilizando. Aqui tem outros, né? Não é arara vermelha, mas esse primeiro aqui sim, ó. Então, você pode vir simplesmente aqui, ó. Clica aqui em cima, ó. Que nem eu mostrei antes, né? É o mesmo procedimento. Clica em cima do vídeo, tá? Se vocês quiserem fazer com vídeos ou se não, vocês clicam ali no lado onde diz fotos, tá? Agora, então, é muito simples, tá? Então, a gente vai tá abrindo aqui novamente o vídeo. Demora um pouquinho, tá, galera? No meu computador, no de vocês, provavelmente vocês vão clicar pra abrir super rápido, tá? Mas no meu tá um pouco travado pela questão da gravação. Deixa eu dar um play aqui, pessoal. Deixa eu ver se ele roda. Vamos ver se vai aparecer aqui. esse vídeo, então, da Arara, pra nós ter uma base, né? Se realmente é um vídeo legal ou não, né? Vamos ver. Ó, é um vídeo que ela fica provavelmente parada ali só, tá, pessoal? Então, não tem som também o vídeo, tá? Não tem problema. Você não precisa pegar um vídeo com som. A gente vai fazer sem som mesmo. Depois, a gente bota uma música de fundo e vai ficar legal. Caso você queira depois pegar um efeito sonoro, uma coisinha, você pode pegar, mas não é obrigatório, tá, galera? Então, mesma coisa. Vem aqui, baixar, ó. Vem aqui, HD. Vem aqui, baixe grátis, né? E deu. Agora, ele vai fazer, então, aqui, ó, o download aqui. Enquanto ele faz o download aqui, pessoal, eu vou ir pro próximo animal aqui, que eu vou escolher um aqui, ó. Deixa eu ver. Já peguei a Arara, já peguei lá o Tigre. Ó, é, rolheiro de peito lilás. Esse aqui é um bicho também um pouco estranho, tá? Talvez a gente não consiga um vídeo tão rápido dele, mas a gente pode pegar outro, ó. Tucano de bico-arquíris. Ó, esse aqui também, ó. É um bicho bem legal. Sapo-boi. Então, não tem problema. Vamos achar esse aqui, então. Vamos ver se tem do sapo-boi. Ó, sapo-boi. Vamos ver se a gente acha alguma coisa relacionada ao sapo-boi. Que nem eu falei, se não tiver, você pode pegar imagens, tá, pessoal? Não precisa ser somente vídeos. Você pode mesclar, porque muitas vezes vai ser difícil vocês acharem, todos os vídeos dos animais, tá? Mas mesclando já fica um vídeo legal. Se você misturar, bota um de imagem, outro de vídeo, e assim por diante, vai ficar um material bem bonito também. Tá um vídeo bem legal. Tá, galera? Então aqui, vamos pegar esse aqui do sapo. Já temos os nossos materiais. Então, como que a gente vai fazer agora? Vamos achar, então, um editor de vídeo. Bom, existem, pessoal, diversos e diversos editores de vídeos, tá? Você pode usar um que você já tem no seu computador. Você pode usar um que eu vou indicar aqui, que é o que eu utilizo, tá? Que é o Camtasia. Enfim, você vai ter que se adaptar com o editor que funciona melhor na sua máquina, tá? No seu computador. Porque de nada adianta eu vir aqui e falar pra vocês, baixa esse programa aqui, porque é bom, se talvez o computador de vocês seja um computador um pouquinho mais antigo, um pouquinho mais fraco, tá? Que nem o meu hoje, esse que eu tô utilizando aqui também, ele é um pouco fraco, então eu não posso botar outros editores mais pesados porque ele não roda, ele vai ficar travando e eu não vou conseguir nem editar meu vídeo. Então, de vocês também pensem isso, tá? Se vocês quiserem fazer com o mesmo que eu faço, é só vocês virem aqui, então, na barra de pesquisas do próprio YouTube, tá? E botem assim, baixar a Cantasia. Esse é o programa que eu vou estar dando o exemplo hoje aqui e é o programa que eu uso, beleza? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é um dos vídeos, inclusive, tá? Que eu consegui esse programa aqui de forma gratuita, não paguei nada, tá? Você bem dissera com vocês, é o programa que eu uso hoje no meu computador aqui e é muito simples de fazer, ok? Então, eu só vou mostrar aqui pra vocês qual que é o vídeo que vocês vão conseguir, então, fazer o download pro computador de vocês, fazer toda a instalação, tudo mais. É um vídeo aqui de um rapaz que ele explica tudo, então, muito simples, é só seguir exatamente o que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, pessoal, é só vocês digitarem aqui, baixar e instalar Cantasia, tá? Vem aqui e clica ali, ó, na lupinha, né, de pesquisar. O vídeo, pessoal, que eu sempre utilizo, né, pra tá fazendo aqui, configurando o meu computador, colocando Cantasia, é sempre o vídeo aqui de um rapaz que sempre tem o primeiro, aqui, ó. Esse aqui, ó, baixar e instalar Cantasia 9 no PC, tá? Ou se você quiser colocar o 8, que é a versão anterior, não tem problema também, fica à vontade, tá? Esse vídeo é um tutorial, então ele ensina tudo, tá? Só você vir aqui, assiste, que ele vai te dizer tudo o que você tem que fazer, um passo a passo. Muito bom, pessoal, o vídeo realmente ensina muito bem e é só você seguir esse videozinho aqui que você vai conseguir, então, ter, né, o programa já pronto, então, aí, no seu computador, já instalado, e agora eu vou mostrar pra vocês como que ele fica, ó, depois de instalado, ele fica assim, galera. O meu aqui, talvez, não vai ficar igual o de vocês, porque é a minha versão um pouquinho anterior, é a 8, eu acho o meu, tá? Então, ele tá, talvez, em inglês aqui também, o de vocês, aquela versão ali, é toda em português, é até melhor do que a minha versão, tá? Mas, não muda muita coisa, é apenas as palavras mesmas, tá? mesmas, né? Então, você vai conseguir fazer da mesma forma, na mesma ordem aqui, que eu vou estar ensinando vocês. No caso, quando vocês abrem aqui, então, o programa, ele fica assim, pessoal. No meu, ele tem aqui, porque eu tô gravando a tela, eu até vou tirar aqui, ó, aqui de baixo, nessa parte aqui, porque a gente vai estar utilizando, né, começando do zero. Então, de vocês, não vai ter isso aqui, nem essa parte aqui, vai estar tudo liso, tá? Mas, vai ser assim, quando vocês começarem. O que vocês vão ter que fazer, então, aqui, tá, galera? Vocês vão ter que começar a trazer os arquivos, né, aqui pra dentro, então, do Camtasia. Então, como que vocês fazem isso aqui? Vocês vão vir aqui, pessoal, em média, tá? Ou no de vocês, se tiver em português, vai estar mídia, tá? Muito simples também, não tem mistério, é a mesma ordem, tá? Vai estar sempre nesse primeiro aqui, ó. E você vai vir aqui no maisinho, vai clicar aqui no mais, vai vir aqui, ó, importar média, tá? Ou importar mídia, que é o em português, tá? E agora, você vai estar escolhendo, então, os arquivos dentro do computador onde vocês fizeram o download, beleza? Então, pessoal, aqui ele carregou no meu computador, tá? Onde está o local que eu fiz os arquivos, né? Que foi no download. Então, aqui está os meus três arquivos, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou selecionar os meus arquivos, venho aqui em abrir, tá? E ele vai estar trazendo, então, todos esses vídeos que eu baixei lá, aqui pra dentro, então, do meu editor. Pessoal, muito simples aqui, agora, tá? Realmente, pra estar fazendo esse tipo de vídeo, mas prestem atenção, porque tem alguns detalhes aqui que são muito importantes, ok? Então, o primeiro animal, a gente pegou o tigre, lembra? Então, o que você vai fazer? Depois que vocês estiverem com essa área aqui, aonde que vocês vão fazer a edição desses vídeos, vai ser aqui embaixo, pessoal, onde tem essas duas linhas aqui, onde você vai dizer linha 1, linha 2, ou track 1, track 2, tá? Você vai, então, tá puxando o primeiro vídeo do tigre, arrasta ele aqui pra baixo, galera, tá vendo? Arrasta, até ele ficar ali amarelinho, tá? Quando ele ficou aqui amarelinho, galera, olha só, você vem aqui, e gruda ele no canto esquerdo, que eu tá vendo? Eu sempre utilizo 2 aqui, já começa um 2, porque embaixo eu sempre coloco depois um fundo sonoro, uma música, então, vocês podem fazer dessa forma mesmo, tá? Coloca aqui, então, o vídeo, depois vocês vão vir, e vão pegar a segunda parte, então, aqui do animal, outra parte do animal, a arara, você arrasta aqui pra baixo, a mesma coisa, tá? Atrás aqui, coloca aqui no ladinho, e tá aqui a arara, tá? E agora, a gente vem pra parte do sapo, tá, pessoal? Vamos arrastar aqui a mesma coisa, tá, galera? E encosta aqui. Bom, pessoal, aqui agora entra a parte do quê? Da gente tá utilizando, ou os textos, né? Pra gente tá colocando o nome de cada animal, tá? Ou a gente simplesmente, pode pegar e fazer com a nossa própria voz. Lembra que eu falei pra vocês? Bom, então, eu vou estar ensinando pra vocês aqui, das duas formas, tá? A primeira vai ser com a voz, usando a sua própria voz, e a segunda com o texto. Vocês vão ver que as duas são muito simples de tá fazendo, só prestem atenção, galera. Olha só, pessoal, quando vocês clicarem aqui em cima na foto, no vídeo do animal, vocês estão vendo que aqui tá ficando um coisa preto, aqui na lateral, tá? Ele tá bem grande. Então, o que você faz pra ajustar essa dimensão aqui do vídeo, quando ficar essa borda preta aqui, ó? Você vem aqui, em File, ou no de vocês vai dizer Arquivo, Clica aqui, ó, e vem aqui, ó. No meu, ele tá em inglês, no de vocês vai estar em português, tá? Project Settings, ou, no caso em português, eu acho que é Configurações do Projeto, em português, tá? No de vocês, se tiver em português, vai ficar assim, ó, Configurações do Projeto. Você clica aqui, no meu é Project Settings, tá? Você vem aqui, em Custom, né? Ou é personalizado, onde vocês vai estar, e vocês vão encontrar aqui, pessoal, o tamanho do vídeo, aqui, ó, tá vendo? 720 HD, 1280 por 720, vocês vão ver que agora, vocês clicaram ali, e vem aqui em Aplicar, tá? Um Aple, ali, no meu, no caso em inglês, vai ficar bem certinho agora o tamanho, ok? Então, se vocês colocarem para frente, nos outros vídeos, vocês vão ver também que eles vão estar dentro ali, da voz, Ah, vou fazer lá, falar sobre os animais, como que eu vou falar, usando a minha própria voz. Muito simples, tá, galera? Então, olha aqui, prestem muita atenção agora. Eu vou voltar aqui para o site, lembra aquele site que eu falei para vocês que estava tudo pronto? Onde a gente pegou já aqui, é, qual que são os animais? Então, a gente vai usar esse mesmo site para fazer o que? Ler a legenda deles, tá? Muito simples mesmo. Caso vocês não queiram ler essa legenda, e pesquisar no Google também sobre animal, vocês podem fazer também. Eu vou fazer aqui, uma forma bem simplificada, tá? Então, só um pouquinho, pessoal, que eu vou estar mostrando para vocês, como vocês vão fazer isso, usando aqui, galera, o celular de vocês. Alex, mas eu tenho aqui um programa que grava a voz. Beleza, então você pode gravar a voz, no seu próprio programa, ou se você quiser usar o celular, o gravador do seu celular, funciona muito bem, porque, às vezes, gravar direto ali, se você não tem um microfone, assim, a voz não sai muito legal. E no celular sai perfeito, tá? Pessoal, você pode usar o fone de ouvido, ou simplesmente falar aqui. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês, como vocês vão fazer assim, diretamente no seu celular, tá? Então, você vai vir aqui no seu celular, qualquer celular que você tiver, ele vai ter, pessoal, aqui, deixa eu ver se eu acho, que eu mostro para vocês, que é um gravador de voz, todo celular tem, aqui embaixo, onde diz assim, não sei se para vocês vai focar, é direito, provavelmente não, mas tem um negócio que diz assim, gravador de voz, qualquer celular tem isso aqui, tá? Você vai colocar ali, está vendo? Não sei se vocês enxergam bem aqui ou não, e você pode gravar, então, a sua voz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler exatamente o que está ali na tela, sobre o animal, e depois, eu vou estar passando, então, essa gravação aqui, que eu fiz, para dentro do meu computador. Alex, como que eu faço, então, é para depois, me passar para dentro do meu computador? deixa eu mostrar para vocês, pessoal, qualquer pessoa que hoje tem um celular, pessoal, tem um carregador, carregador celular normal, e a maioria dos celulares de hoje, dia que vem, eles já vêm com esse cabinho aqui, pessoal, que é o cabo do carregador, e na ponta, eles são, opa, eu bati aqui no microfone, pessoal, não sei se atrapalhou aqui o áudio, mas beleza, ele tem aqui, esse cabinho, que é o cabinho USB, aquele cabinho onde você bota na caixinha, e carrega o celular na tomada, então, com esse próprio aqui, pessoal, o próprio fuzinho do carregador, você bota no seu computador, e você vai vir ali, e vai estar passando para dentro, então, do seu computador, os arquivos que estão aqui dentro, que é a nossa gravação de voz, Alex, estou com dificuldade? Bom, aí é muito, bem simples, pessoal, vocês podem vir aqui no próprio YouTube, e colocar ali, como passar arquivos do celular, para o computador, com o cabo USB, é só digitar isso aí, que tem vários vídeos tutoriais, mas, que nem eu estou falando aqui, é bem isso aí que acontece, é bem simples, então, vamos lá, como você vai fazer para gravar? Você vai vir, então, aqui no gravador de tela, no gravador de tela, não pessoal, no gravador de áudio do seu celular, e agora, eu vou estar lendo, então, eu vou estar lendo o que diz aqui embaixo, no texto aqui, então, no próprio site, então, eu vou dar um playzinho aqui, e vou começar a gravar, e depois, eu vou mostrar para vocês, como que vai ficar aqui dentro, então, do meu computador, então, eu vou fazer junto com vocês aqui, eu vou vir aqui, vou dar um hack, para estar gravando, e vamos lá, posicionar aqui, e olha só, ele vai ficar assim, ele está gravando, então, eu vou gravar aqui, alguns animais, se destacam pela soma de cores, em seus pelos ou penas, mas o tigre de bengala branco, chama atenção, por sua pelagem preta e branca, digna de capa de livro, também conhecido como tigre indiano, é uma das seis subespécies, de tigre restantes, sendo atualmente, a maior delas, o nome tigre de bengala, faz referência, a sua presença em bengala ocidental, no estado da índia, próximo ao golfo de bengala, a maior baía do mundo, então galera, gravei aqui, gravei aqui, o meu áudio, vou vir aqui, vou dar um pausar, e vou escrever aqui, o nome do meu arquivo, vocês podem então, salvar, vou colocar aqui, tigre de bengala, tigre de bengala, ok, e venho aqui, e salvo, beleza, já fiz o meu primeiro, agora, eu vou vir aqui, no meu segundo, e vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, da arara vermelha, e vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, vou gravar um novo, é muito simples, é só vir, apertar ali no rack, que nem eu estou falando para vocês, e gravar o outro áudio, então aqui, eu vou gravar, só esses dois, pessoal, não vou gravar aqui, os três, só para ficar um pouco, mais rápido o vídeo, para vocês já entenderam, como é que faz, depois eu vou estar mostrando ali, na prática, então vou gravar, só esse aqui, então é da arara vermelha, vou clicar aqui, vamos lá, a arara vermelha, é um animal, bem conhecido aqui no Brasil, é encontrada, principalmente na Amazônia, e na região central do país, mundialmente, há registros de aves, em países como, Panamá, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Argentina, ela se destaca, pelo padrão de cores, que se estende, por suas penas, com direito a vermelho, verde, na parte média das asas, que continua, até a parte de trás, depois a tonalidade azul, vívida, toma conta das asas, corpo, base e ponta de cauda, então, fiz aqui também, já fiz a minha outra parte, na galera, muito simples, e eu vou vir então aqui, e vou colocar então aqui, também a arara, e vou vir aqui em salvar, então já salvei meus dois arquivos, agora o que eu vou fazer, eu vou vir no meu computador aqui, e vou dar um breve cortezinho, tá pessoal, e só vou passar aqui então, para dentro do meu computador, para não ficar muito pesado, e não travar aqui, tá, na hora de eu fazer, é, para estar passando, então aqui, para não dar algum travamento, alguma coisa, para não atrapalhar o nosso vídeo, então vou dar um breve corte aqui, só passar esse áudio aqui, já volto, beleza? Beleza? Beleza então pessoal, já estou com meus arquivos aqui, os dois, tá, em MP3, eu acabei fazendo lá na hora, faltou até a voz aqui, eu acabei fazendo a hora lá da gravação, colocando MP4, tá, só que MP4, ele não vai rodar aqui, na hora de você juntar, com os vídeos, tá, pelo menos meu celular, ele salva isso com MP4, e aí, às vezes não aceita aqui, então, eu só apenas fiz uma conversão, aqui no Google mesmo, né, coloquei ali, converter MP4 para MP3, e deu pessoal, aqui estão meus áudios, MP3, que é o que a gente precisa agora, tá, e a gente então vai estar achando aqui, ó, qual que é cada um desses áudios, tá, eu fiz dois então aqui, um aqui com 17 segundos, acho que deve ter sido, outro com 30, tá, vamos ver aqui, eu vou pegar esse aqui, o segundo, deixa eu colocar aqui só para mim escutar, para ver, né, qual que é esse áudio aqui, então, vou puxar aqui para o lado mesmo, mesma coisa, tá pessoal, puxa aqui de cima, arrasta aqui para baixo, larga ele aqui, e vamos ver qual que é esse áudio aqui, como que ficou, né, aqui inclusive você vai conseguir, então ajustar o áudio, cortar as partes que você errou, caso você falou alguma coisa errada, você consegue cortar aqui, tudo mais, muito simples, tá, é só você puxar aqui para baixo, vou aumentar um pouquinho aqui, nesse sinal de mais, para a gente poder enxergar melhor, aqui os nossos elementos, aqui embaixo, vamos ver como é que ficou, vou dar um play aqui, só para a gente ver, a questão do áudio, que deu uma travadinha, que deu uma travadinha, vamos ver aqui, arrastar aqui ó, e vou deixar em cima aqui da arara, pessoal, onde está então o vídeo da arara, tá, aqui vocês viram que ele ficou maior, né, então ele pega até um pedaço do sapo, não tem problema, tá, então aqui é muito simples, também vocês podem vir aqui, arrastar para o lado, tá vendo, arrastar para o lado, eu até diminuir aqui também, ó, essa lateral, porque ele ficou sobrando um, é uma parte do áudio, onde eu não usei, então vem e coloca para o lado, Alex, mas aqui daí vai ficar mal, o que que eu posso colocar aqui, ó, tá vendo que ficou um espaço, ou você pode simplesmente, é, colocar uma imagem, né, buscar ali uma imagem de uma arara, ou você pode pegar o mesmo vídeo, pessoal, e copiar ele só, deixa eu colocar aqui o sapo um pouco mais para o lado, ver se eu consigo copiar aqui, ó, você clica em cima do vídeo, clica com o botão direito, vem aqui, copy, tá vendo, depois você vai vir aqui na lateral, e vai pegar aquela agulhinha, essa aqui, tá vendo essa agulhinha aqui, você arrasta ela, até ela ficar no lado, aqui então do vídeo, aí você vem e faz o que, você vem aqui, e clica com o botão direito, e vem aqui, ó, em colar, tá, no de vocês, que nem eu falei, vai estar em português, tá, no meu, ele está em, ele está em inglês, tá, ou você pode simplesmente também vir aqui, CTRL V, quando você dá o CTRL V, ele também cola, tá, então ele cola os arquivos, então aqui, ó, ele coloca em cima, a gente vai trazer ela aqui pra baixo, ó, tá vendo, ó, então aqui, ó, vou subir ela um pouquinho mais, vou colar do lado, e agora a gente tem então, dois vídeos iguais, tá, não tem problema, a gente só vem aqui e reduz esse vídeo, até ele chegar, né, no máximo ali da nossa fala, onde acaba a nossa fala, tá vendo, então aqui, a gente já teria a parte da arara, agora eu vou pegar aqui, pessoal, essa parte que é a parte do, do tigre, né, eu acho que aqui eu acabei fazendo alguns erros, né, eu falei algumas coisas erradas e regravei de novo, mas eu vou puxar aqui pro ladinho, só pra mim primeiro, ajustar ele, né, ajustar então aqui o áudio, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra não ficar aqui, né, misturando com esse aqui, então eu vou vir, vou puxar essa, essa lupinha aqui, ó, pra frente, e eu vou acertar então ali o áudio, tá, pra não ficar muito errado ali, que no começo eu falei umas coisas ali que não, não foram certas, né, meio que me enrolei ali, mas aqui eu já sei mais ou menos onde que eu errei, então eu só vou puxar aqui pra frente, ó, e aqui mais ou menos começa o novo áudio, onde eu consegui gravar tudo sem errar, então eu venho aqui, clico aqui, ó, pego essa parte aqui, mais coisas que eu falei pra vocês, e eu só venho aqui e reduzo, porque eu sei que ali, foi a parte que eu errei, ó, então eu venho aqui e deu, agora eu vou dar um play pra ver se tá tudo certo com o áudio, ó, ó, beleza pessoal, tá certinho, então o áudio, eu vou vir aqui, vou trazer ele então aqui, ó, para o vídeo do tigre, né, deixa eu ver então se ele vai caber ali, ó, tá vendo que ele não coube, então o que a gente vai fazer, a gente vai puxar o do sapo pra cá, arrasta o do sapo pra lá, e a gente vai selecionar, galera, esses dois aqui, ó, que é o da arara, os dois vídeos da arara e mais o som, e a gente vai puxar eles pro lado, até caber então aqui, o nosso áudio aqui, ó, do tigre, então faça a mesma coisa que eu fiz aqui com o da arara, tá, você precisa simplesmente então duplicar o vídeo do tigre, ou botar outro vídeo, ou botar outra imagem aqui, eu vou fazer dessa forma mesmo, pra mostrar pra vocês, tá, da forma mais simples possível, então eu vou vir aqui, da mesma coisa, eu vou vir aqui, vou puxar pro lado, lembra, tá, sempre vocês colocam a agulhinha, essa agulhinha aqui vermelha, com azul, aonde vocês querem que o vídeo de vocês seja colado, então, tá vendo que ele colou lá em cima, agora eu só arrasto ele pra baixo, ó, ó, e pronto, pessoal, ele tem que ficar aqui do ladinho, na verdade, né, ele subiu, ele baixou um pouquinho, mas tá pronto, ó, ficou do ladinho, agora o que que eu faço aqui, eu subo ele um pouquinho, ó, vou subir então aqui um pouquinho, e vou deixar ele na mesma, aqui, ó, o mesmo tamanho, né, do áudio de cima, e depois, eu vou, deixa eu ver aqui pessoal, se, como que ficou o final, que está certo, deixa eu ver aqui, deixa eu largar um play, aqui, deu até aqui galera, aqui foi um pedaço que eu gravei, porque eu estava falando ainda com vocês no vídeo, ele acabou saindo aqui, mas é muito simples, ó, é só clicar aqui, vem aqui, exclui, tá, exclui aqui, ó, vou excluir um pouquinho mais aqui, ó, só pra não ficar muito longo, vem aqui, exclui, beleza, deixa eu aumentar aqui pra vocês verem melhor, então aqui, ó, então aqui é a mesma coisa pessoal, vem aqui, clica embaixo ali no vídeo, ó, e diminui, e deixa ele do tamanho então do áudio, agora a gente vai juntar então essa parte aqui, tá vendo, aqui, vamos trazer pra cá, ó, e colamos ali tudo, ó, e vem a parte do sapo, tá, a parte do sapo pessoal, eu não gravei, que nem eu disse pra vocês, porque senão ficará muito longo, né, pra você, esse vídeo já deve estar um pouco longo, talvez ficará bem mais longo, né, mas vocês entenderam qual que é o propósito, então aqui, como que a gente pode começar o nosso vídeo, tá, então a gente pode já, começar fazendo uma introdução, falando desse vídeo, ou a gente pode já começar com o áudio, aqui eu fiz com o áudio, se vocês quiserem fazer com o texto, vocês vão fazer aqui, o que eu vou ensinar pra vocês aqui, no próximo etapa, então a primeira coisa que vocês vão fazer é o seguinte, eu sempre, eu sempre faço dessa forma, eu venho aqui, e seleciono tudo, ó, tá vendo, todos, todos os vídeos, tá, eu vou arrastar um pouquinho aqui pro lado, e agora, a gente pode fazer uma introdução aqui, ó, vamos deixar um espacinho aqui, alguns segundos, e a gente vem aqui na parte de texto, ó, no de vocês vai estar aparecendo aqui, anotações, você clica aqui, ó, e a gente vai puxar uma caixinha dessas aqui, ou simplesmente uma letra, e vamos puxar aqui pra baixo, olha só, vamos puxar aqui pra baixo, aqui, ok, e agora, pessoal, como que a gente vai fazer? a gente vai vir aqui, ó, vai arrastar pro lado, tá, e a gente vai escrever aqui dentro, o que que é o nosso vídeo, ó, os 10, você vai colocar o de vocês, o título, né, os 10 animais mais bonitos do mundo, ok, então aqui, pessoal, desculpa, tossi aqui, né, galera, você vai vir aqui, e vai aumentar a letra, tá vendo, é só esticar aqui, ó, ó, e você consegue, deixar a letra bem grande, ó, então aqui, você só vai centralizar aqui, beleza, e agora, pessoal, é muito simples, tá, o que que a gente vai fazer? a gente vai começar o vídeo aqui, vamos largar aqui, vamos dar um play, vocês vão ver que ele já vai começar o vídeo, ele vai começar assim, ó, ó, os 10 animais, né, mais bonitos do mundo, depois que ele passar essa parte, ele já vai entrar no vídeo, tá vendo, ele vai começar, então, rodar aqui, 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 pessoal, tá um pouco travado, galera, você não consegue ver muito bem o movimento do tigre aqui passando, porque ele tá pesado pra mim aqui, tá, pessoal, porque eu tô gravando junto, que nem eu disse, tá, mas não tem problema, tá, depois na hora que eu exportar esse vídeo, vocês vão conseguir ver a imagem dele bem certinho, tá, então vai ficar bem mais fácil pra vocês conseguirem ver como ficou a qualidade, né, no de vocês vai ficar bem melhor do que o meu, que o meu realmente trava porque eu tô gravando, mas então, vocês viram que no início vocês vão colocar o que? sobre o assunto, né, os 10 animais mais bonitos do mundo, e aqui você já começa, então, o conteúdo, então, quando você for pro número 1 aqui, ó, o que eu indico vocês fazerem, tá, você vem aqui, ó, no começo do vídeo, e você vem e puxa aqui, pessoal, uma caixinha de texto, tá vendo aqui em cima, ó, você vem aqui, então, anotações e vem aqui, ó, no ABC ali e puxa uma caixinha de texto, ó, vem até aqui embaixo, galera, ó, e quando abrir você vai colocar em cima aqui, bem no início, tá vendo? E você vai puxar essa caixinha aqui pra baixo, pode ser no meio, pode ser no canto, você escolhe aqui, ó, e a gente vai colocar, então, aqui o número 1, né, então você vai colocar assim, ó, um exemplo, ó, vai vir aqui, hashtag 1, aí você vem aqui, dá um tracinho e bota assim, tigre de bengala, um exemplo, tá, vem aqui, vai aumentar então aqui, ó, você pode esticar esse texto aqui, ó, e botar aqui, tá, vem aqui, bota aqui embaixo, se você quiser, pode diminuir, caso fique um pouco grande, ó, pra não ficar ocupando muito a tela, você diminui também, não tem problema, tá, pode botar no meio da tela, como você achar que ficar melhor, tá, então, pode ser aqui no cantinho, eu vou botar aqui no cantinho, ó, e pronto, pessoal, já tem o nosso primeiro, então, a gente vai fazendo assim, ó, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, até o 10, tá, aqui uma forma simples, então, aqui a gente já fez o nosso primeiro, agora você vai fazer a mesma coisa no segundo, o segundo, então, que a gente vai ver aqui, vai ser a arara vermelha, então, você vai fazer a mesma coisa, você vai vir aqui, vai dar, né, dois cliques em cima do vídeo dela, e você pode simplesmente copiar esse aqui, tá vendo que a gente copiou, a gente fez aqui o primeiro, que era do tigre, você vem, clica em cima ali das letras, onde a gente botou o tigre, do tigre, clica com o botão direito, copy, vem aqui na frente, ó, tá vendo, e vem em control V, ou colar, que ele vai já aparecer aqui, automaticamente, tá vendo que ele já veio parar aqui, ó, é a mesma coisa, aí você vai vir aqui, apenas vai editar, então, para não ficar demorando muito tempo, você vem aqui, bota dois, hashtag, ó, vem aqui, dá o tracinho, e bota ali, né, qual que é, então, é o animal, né, então, aqui ó, arara, opa, até saiu uma letra menor aqui, arara vermelha, tá pessoal, então, desconsiderem aqui, se tem algum erro de português, alguma coisa aqui, tá pessoal, porque, aqui eu estou fazendo só, uma forma mais rápida, tá, para não ficar tão demorado, então, olha aqui ó, hashtag dois, vou vir aqui ó, arara vermelha, tá, provavelmente deve ter acento aqui, mas eu vou deixar assim mesmo, tá, para não ficar muito longo aqui, então, não atrapalhar, e aqui estaria pronta a nossa parte, então, da arara vermelha, e assim por diante, né, você ia vir ali no sapo, tá, mesma coisa, vou diminuir um pouquinho aqui, para vocês enxergarem, deixa eu só diminuir aqui galera, ó, diminuir um pouquinho mais, e aqui então, vocês veem que a agulhinha, se eu puxar para o lado, aqui no final, ele tem o sapo, né, então, aqui o sapo, vocês iam colocar a mesma coisa, né, iam colocar ali sapo, boi, e a mesma coisa, todo aquele áudio, tudo mais, então, uma coisa importante aqui, para a gente fazer, pessoal, agora, entre, tá, passar de um vídeo para o outro, a gente pode fazer umas transições, para ficar bem legal, então, vocês veem aqui, pessoal, em transitions, tá vendo, no de vocês, transições, você vai clicar aqui, e você vai escolher as transições, tem várias transições, tá, que vocês vão ver, que quando passa uma imagem para outra, vai abrir, outra vai fazer um redemoinho, uma nuvem, enfim, você escolhe, eu vou pegar aqui, bem aleatório, qualquer uma delas, vou puxar aqui para baixo, olha só, eu vou colocar no meio delas, tá vendo, entre um vídeo e outro, tá, então, eu coloco aqui, venho aqui, posso vir aqui, e colocar, tá, também aqui nessa parte dos vídeos, que são os mesmos vídeos, tá, tem aqui uma que é muito boa, que se chama fade, que ela é bem suavezinha, assim, você nem percebe, quando muda de um coisa para outro, tá, então, você pode usar essa aqui também, ou, que nem eu falei, testar aqui, né, vir aqui, começar a procurar, ver o que você achou, legal, né, e fazer do seu estilo, que você gosta, então, você vai vir aqui, vai achar, vou procurar aqui ela, vou puxar aqui para baixo, tá vendo, coloquei aqui, depois eu vou pegar outra diferente, aqui, eu vou pegar uma, uma aqui, que é redonda, aqui, eu vou colocar aqui embaixo, para passar para a parte da arara, vou vir aqui, novamente, vou pegar outra, e vou colocar aqui, beleza, da mesma, da arara, para ser igual, e vou pegar uma diferente aqui, então, para finalizar, para passar da arara para o peixe, ok, então, aqui, a nossa parte já está pronta, basicamente, tá, o nosso vídeo, o que eu vou, então, fazer para finalizar ele aqui, tá, pessoal, como demonstração, um áudio, né, você pode estar procurando, então, uma música que você baixou, você pode pegar do próprio YouTube, uma música sem direitos autorais, tá, enfim, você pode fazer desse estilo, ou deixar sem música também, fica à vontade, a seu critério, eu sempre gosto de colocar música, porque eu acho que fica bem legal, então, eu vou vir aqui em média, tá, em mídia, né, como aqui eu já tenho uma música, que eu baixei, pessoal, é uma música que eu já trabalhava, antes eu usava ela, eu vou usar ela, tá, no de vocês também, vocês podem vir aqui, ó, vai dizer uma parte, vai dizer biblioteca, tá, no meu não tem, porque essa versão é um pouquinho mais antiga, mas aquele que eu mostrei para vocês, para vocês fazerem o download, ele já tem a versão mais nova, e ele já tem músicas, tá, junto aqui, é, essa parte, então, aqui do, do programa, tá, caso não tiver, você baixa uma música sem direitos autorais, lembrando, sempre é importante, tá, nunca use, é, coisas com direitos autorais aqui, senão você não vai conseguir monetizar seu canal lá na frente, tá, então, eu vou procurar aqui uma música rapidinho, tá, pessoal, que eu já tinha baixado, nesse próprio, nesse próprio aqui no, no meu computador aqui, e vou então subir essa música, aqui, então, é, para o meu, para o meu programa, para a gente deixar ela uma música de fundo, vou pegar ela aqui rapidinho, galera, só vou pegar aqui, ó, que tinha algumas coisas que eu estava usando aqui, outros projetos, coisinhas e tal, tá, vou pegar ela aqui, então, a positive, vou vir aqui em abrir, ó, e já procurei ela, então, aqui, e ela já veio aqui para dentro, então, tá, então, o que eu vou fazer, eu vou puxar a música aqui para baixo, lembra que no começo eu falei que eu ia deixar o número 1 aqui, o track número 1 vazio, era por causa disso, tá, pessoal, para mim poder usar, então, as músicas, tá, aqui no fundo, eu venho aqui, beleza, e agora, o que eu vou fazer, eu vou diminuir, então, aqui, pessoal, o volume dela, senão, não vai dar para escutar a minha voz, então, eu clico aqui em cima dela, tá vendo a música, e venho aqui, galera, onde vocês vai dizer propriedades, aqui no lado, aqui, ó, onde tem essa engrenagem verdinha, ou configurações, mas geralmente é propriedades, caso de vocês não esteja aparecendo aqui, é só vocês clicarem nela, tá vendo, que daí ela aparece aqui, ó, então, aqui é o volume do nosso áudio, eu vou botar aqui, pessoal, só como exemplo, tá, vou botar aqui uns 10%, então, ele vai ficar um volumezinho baixinho no fundo, só para deixar mesmo, né, um sonzinho ambiente ali, e agora a gente vai ver, então, como que ficou o nosso vídeo, caso não rodar 100% aqui, pessoal, eu vou apenas renderizar ele, depois eu mostro para vocês ele pronto, tá, porque o meu computador talvez tenha uma travada aqui, porque está bem pesado para eu fazer tudo isso ao mesmo tempo, né, gravar, tudo mais, então, vamos ver aqui se ele vai rolar, ó, vou vir aqui, alguns animais se destacam pela soma de cores em seus pelos ou pelas, mas o tigre de bernela branco chama atenção por sua pelagem preta e branca, digna de capa de livros, também considero como o tigre de ânimo, pessoal, que deu uma travadinha aqui, mas eu vou deixar assim mesmo, tá, pessoal, não vou deixar rolar até o final aqui para vocês, porque eu já vou exportar esse vídeo, o que é exportar? Vou tirar o vídeo então de dentro do editor para o meu computador, né, para deixar ele pronto para subir para o YouTube, e depois que ele estiver pronto, eu vou pegar e sim, eu vou rodar ele com vocês ali, vou dar um play, depois que ele estiver todo prontinho para vocês verem como ficou o resultado final, tá, mas basicamente é isso que a gente vai fazer, a gente já tem então a nossa música, temos nossos vídeos, nossas fotos também, se vocês quiserem utilizar, que nem eu ensinei vocês, e agora a gente vai para a parte principal, que é o que? Exportar esse vídeo, e depois então, vocês vão conseguir subir, então, lá para o canal do YouTube de vocês, e eu vou ensinar como vocês também vão fazer ali, toda aquela parte de títulos, descrição, tudo mais, beleza? Então, como vocês vão fazer agora, que depois que você fizer então, que o vídeo estiver pronto, você vai vir aqui no cantinho, no meu é Shady, tá, no de vocês vai ser exportar, tá, no de vocês, ou algum nome assim, é, similar a esse, você vai clicar aqui, ó, e vai vir aqui, ó, local file, no de vocês vai ser alguma coisa assim, arquivo local, local do arquivo, né, no de vocês, que vocês baixaram em português, clica aqui, tá, mas o símbolo, a imagem é igual, você só vem aqui, então, clica nesse primeiro mesmo, e aqui pessoal, no Cantasia, vocês só vão fazer o seguinte, vocês vão clicar em cima aqui, ó, e vão vir aqui, HD MP4 Only 1080, tá, essa opção que vocês vão escolher, vocês vão clicar aqui, e depois vão vir aqui, ó, avançar, e aqui, vocês já vão botar o nome do vídeo de vocês, então, eu já vou colocar qual vai ser o nome do nosso vídeo lá no YouTube, aqui mesmo, porque ele já vai renomear o nome, então, o nosso vídeo, ó, então, vai ser 10 animais, mais, né, mais lindos do mundo, esse é o nome do nosso vídeo, tá, que a gente vai subir lá no YouTube também, e aqui você vai procurar o que, qual que é o nome, então, da pasta para onde você quer mandar, esses seus vídeos, como aqui a gente vai mandar aqui para os nossos downloads, eu vou mandar para download mesmo, tá pessoal, então, fica bem simples também, ó, mandei aqui para a pasta de downloads, aqui onde está os nossos outros vídeos, tá, vou vir aqui em salvar, então, quando eu clico aqui, ó, ele vai estar salvando aqui na minha pasta de downloads, ó, depois, é só vocês desmarcarem essas partezinhas aqui, ó, deixam tudo desmarcado, e vem em concluir, caso vocês queiram mandar para outra pasta, é só vocês escolherem aqui, tá galera, e vem aqui em concluir, e agora, olha só o que vai acontecer, ele vai começar então, pessoal, a renderizar, tá, a renderizar, esse nosso vídeo, tá, então, aqui ó, tá vendo, renderizando o projeto, então, o que que é isso, ele está tirando o vídeo de dentro do nosso editor, para fora, então, né, para o nosso computador, para a gente poder utilizar ele, então, conforme o vídeo de vocês, tá pessoal, seja 3, 4 minutos, 6, enfim, né, com certeza vai ser maior que o meu, porque o meu aqui, é, é bem rápido, né pessoal, o meu então aqui, é somente, é, 3 ali que eu fiz, né, 2 basicamente, né, só para mostrar para vocês, vai ser mais rápido então, mas mesmo assim, eu vou dar um corte breve aqui, assim que ele então renderizar, todo o meu vídeo aqui, quando ele chegar aqui em 100%, eu volto aqui, e vou mostrar para vocês o resultado final do vídeo, e a gente vai estar subindo lá para o nosso canal, do YouTube também, tá, e depois fazer toda a configuração lá, e também pessoal, muito importante, tá, criar uma capa, né, para os nossos vídeos aqui, para o nosso vídeo do nosso canal, beleza, então, eu já volto, e aí a gente dá continuidade, bom pessoal, então chegou aqui o fim, né, já renderizou todo o nosso vídeo, e quando renderiza, ele fica assim pessoal, ele volta para essa tela inicial, e aqui vocês podem vir simplesmente aqui, em fechar aqui no cantinho, tá, eu não vou fechar aqui, porque eu estou gravando, né, a tela usando o mesmo programa, ok, então eu já vou direto aqui, para a parte prática, da gente estar subindo agora, o nosso vídeo, lá no YouTube, tá, então eu vou entrar aqui, ó, vou fechar, aqui vou, na verdade abrir, né, abrir aqui o nosso canal, como estava ali, baixar e instalar, né, que a gente estava pesquisando anteriormente, a questão do Cantasia, mas agora, então vamos lá, agora que você já tem o seu canal pronto, já está tudo certinho, já assistiu o vídeo anterior, configurou, eu vou, eu vou então subir, pessoal, esse vídeo aqui, então aqui é aquela coisa normal de subir qualquer vídeo, né, vou vir aqui no maisinho, tá vendo, criar aqui, vou vir aqui em criar, tá, pessoal, vou vir aqui então em enviar vídeo, coisa muito simples, tá, galera, isso aqui, acho que não tem dúvida, ninguém tem dúvida, né, como subir vídeo aqui no YouTube, caso tiver também, é só seguir exatamente o que eu vou fazer aqui, clica ali então, criar, ó, e a gente então vai estar subindo o nosso vídeo, né, que está lá na pasta de downloads, aqui então, para o nosso canal do YouTube, então a primeira parte é isso, é a gente subir o nosso vídeo, criar então o nosso título, né, a nossa descrição, e depois a gente vai fazer aqui a nossa capa do nosso vídeo, né, que é uma thumbnail, né, que a gente fala, né, que é a capa do vídeo, aqui então, também vou ensinar para vocês, qual que é hoje a ferramenta, né, que eu digo assim, a ferramenta que eu utilizo para estar criando minhas capas aqui, vocês vão ver que é tudo muito simples, tá, tudo muito fácil de estar realizando, ok, então, só carregar aqui então, galera, está um pouquinho lento, tá, mais uma vez, peço desculpas, porque fica lento quando eu gravo tudo aqui, então, vamos lá, só aguardar um pouquinho mais, caso venha demorar aqui, eu vou fazer um cortezinho rápido, e eu vou estar voltando também, em alguns segundinhos, para não ficar muito chato aqui, né, ficar um tempão aqui, olha só, apareceu aqui uma, uma aba aqui dizendo que foi, ficou travado, né, sem resposta, mas já voltou então aqui, beleza, então aqui você vai vir aqui em selecionar arquivos, né, aquela coisa padrão, que nem eu disse, e vamos achar lá, o nosso arquivo, tá, vamos puxar o nosso arquivo então aqui, é, para o nosso YouTube, tá, para a gente poder então, é, puxar o nosso vídeo, trazer aqui, subir, fazer todas as configurações, então ele está abrindo aqui, ó, na pasta já automático, né pessoal, onde o download, onde eu deixei anteriormente, e aqui, a gente já, aqui está o nosso vídeo, 10 animais mais lindos do mundo, então, você só vai clicar em cima dele aqui, ó, e vai, né, caso você não tenha ainda, renomeado ele, você vai colocar o nome dele aqui, né, como eu já tinha colocado lá no Camtasia, então ele já está pronto, tá, ele já está configurado, vem aqui, né, e vem em abrir, tá, então ele vai estar então trazendo esse vídeo aqui para o meu canal, vou estar usando o meu próprio canal, tá, não criei um novo, porque eu quero mostrar para vocês que assim, esse vídeo nesse estilo ele vai monetizar, tá, e também ele vai aparecer ali que não tem direitos autorais, porque a gente usou da nossa própria forma, tá pessoal, só uma coisa agora eu acabei lembrando, tá, que eu esqueci, ó, para vocês verem como fugiu aqui na hora, né, de fazer lá a edição, deixa eu só voltar aqui pessoal, uma coisa que é muito importante, talvez vocês vão me cobrar depois, mas eu estava deixando já escapar, que é aquela questão que eu falei, caso vocês não queiram aparecer, né, para estar, aparecer não, está usando a voz de vocês, para estar fazendo lá o vídeo, vocês poderiam fazer com texto também, lembra que eu falei para vocês? E agora eu vou só explicar aqui rapidamente, tá, e depois eu vou voltar aqui, para a gente finalizar essa parte de estar subindo o vídeo, porque é muito simples, tá pessoal, o que eu vou ensinar aqui para vocês, então não tem muito mistério, tá, deixa eu só pessoal copiar aqui, deixa eu só tirar na verdade essa parte aqui da descrição, e eu já volto ali para o, para o Cantaz, é para mostrar para vocês como vocês fazem, para estar utilizando então, na verdade não utilizando a voz de vocês, né, então olha só, deixa eu vir aqui, eu vou dar em aguarde aqui, e vou ver se eu consigo abrir o Cantaz aqui, ó, tá vendo então aqui pessoal, a gente está novamente no nosso vídeo, né, lembra que eu falei para vocês ali então, é, para não estar utilizando, a questão da voz, o que vocês vão fazer aqui, caso vocês não queiram utilizar a voz de vocês, e queiram deixar só o texto, tá, vocês vão vir aqui onde tem anotações, que é aquele mesmo que a gente usou antes para o outro texto, vem aqui anotações, e você pode pegar aqui pessoal, qualquer um desses balãozinhos, ou até letra, e a gente escrever aqui dentro sobre o que que é, então eu posso pegar esse aqui mesmo, um exemplo branco, eu arrasto aqui para cima, na parte então aqui do tigre, e venho aqui, e posso aumentar ele aqui, deixar ele aqui, até o final ali, só como exemplo, e venho, trago ele aqui para baixo, mais uma vez, que nem eu estou falando, e estico ele, deixo ele em toda a tela assim, venho aqui embaixo, e venho aqui, clico em cima dele novamente, e estico aqui pessoal, só vou diminuir aqui, para não ficar pegando ali, para não pegar as patas do tigre, para não estragar o vídeo, deixo ele pequenininho aqui embaixo, e eu venho aqui então, no Google mesmo, e vou pegar o texto lá, aquele texto que a gente tinha ali, falando sobre o tigre, então você não vai precisar escrever, você só vai pegar basicamente, e vai estar utilizando, alguma parte desse texto, não precisa ser todas, você pode pegar menos, se vocês quiserem, só as principais, eu vou pegar todo aqui, só para mostrar para vocês, que vocês podem fazer também assim, você vem aqui em copiar, vem aqui então no editor, e vem, clica duas vezes em cima dele, até ficar selecionadas as letras, depois você pode vir em colar, olha só, aqui ele colou já umas letrinhas pequenas, mas vocês podem simplesmente, aumentar essas letras, deixa eu só voltar aqui, ou vocês podem digitar também, algumas partes, de vez de colocar lá tudo, aquele texto lá, que nem eu falei, é um texto grande, vocês podem simplesmente pegar, e diminuir, botar menos o texto, ou botar só uma parte, depois coloca outra, um exemplo aqui, vou mostrar para vocês, de uma forma mais simples, vocês vêm aqui, selecionam aqui, até essa parte aqui, até do livro, um exemplo, vem aqui, até livro, aqui, clica com o botão direito, copiar, vai lá então no canta ásia, vem aqui novamente, clica duas vezes, e cola, agora vocês viram, que ele já ficou uma letra melhor, já dá para entender, perfeitamente para as pessoas lerem, então você vem aqui, clica fora, clicou aqui fora, está vendo, já ficou a primeira parte, você pode vir aqui, então e diminuir aqui, só o tamanho dele, porque o que você vai fazer, você vai vir aqui, e vai copiar essa parte, clica em cima dele, vem aqui, copy, copiar, está o mesmo textinho, esse aqui, vai colocar aqui do lado, pessoal, olha só como é bacana, pessoal, e simples de fazer, coloca aqui do lado, a mesma coisa, e vem aqui em colar, ou ctrl v, então aqui você faz o seguinte, você puxa para o lado, um pouquinho, com essa agulhinha, e arrasta para o lado, o outro texto, vocês vão ver, que vocês vão ter, os dois textos iguais, mas o que a gente fez, a gente apenas copiou uma parte, para a gente não precisar, fazer todo esse retrabalho aqui, então a gente agora vem aqui novamente, no Google, e pega a segunda parte, também é conhecido, vem aqui, caso você ver que o texto é muito grande, você pode fazer em três partes, aqui eu vou deixar, até essa parte aqui, pessoal, até aqui, a sua presença ocidental, até aqui, ou até menos, se eu quiser fazer, também não tem problema, vai ver do tamanho da letra, que você quiser fazer, vou vir aqui, copia, é a mesma coisa, vem aqui, novamente, clica aqui em cima, lembrando, seleciona a segunda parte, das letrinhas, vem aqui, clica em cima delas, e cola, e aqui então, está a segunda parte, do nosso texto, então quando você, deixar o seu vídeo rodar, ele vai estar começando, de vez de aparecer, você falando, não vai ter a sua voz, e ele vai aparecer, somente aqui galera, a caixinha de texto, então vai ter a música, do fundo, a mesma coisa, vai estar aparecendo, a música do fundo, e aqui embaixo, as letras falando, sobre o animal, que está na tela, ok? Então muito simples, depois é a mesma coisa, vem aqui, exportar aqui em cima, cheire, e está pronto o seu vídeo, não tem mistério, viu pessoal, como é simples, então é só vocês fazerem, dessa forma, trazem as caixinhas de texto, e coloquem o texto, falando sobre o animal, aqui dentro, ok? Então essa parte aqui, já está bem explicada, deu bem para entender, certinho, e agora a gente vai voltar, lá para o YouTube, para estar subindo, o nosso vídeo aqui, deixa eu só ver aqui pessoal, rapidamente, que ele acabou, eu vim aqui em continuar, que ele pediu aqui para mim, confirmar a minha identidade do canal, porque eu acho que eu fiz o login aqui no, em outra coisa, aqui em outro provedor da internet, que não é o de sempre que eu faço, tá? Mas beleza, vou aqui dar um cortezinho rápido, vou confirmar aqui, vou voltar para mostrar para vocês, então, como que a gente vai terminar ali, de editar o nosso vídeo, ele está travando aqui galera, vamos lá então, vou dar um cortezinho rápido aqui, beleza então pessoal, voltei aqui, fiz um cortezinho rápido ali, tá? Então aqui a gente volta para essa parte, então aqui, já está subindo o nosso vídeo, já está em processamento quase pronto, tá? Aqui então ficou o nosso título, 10 animais mais lindos do mundo, e agora a gente vem para a parte da descrição do vídeo, o que que seria a descrição? A gente falar sobre o que que é o nosso vídeo, tá? Então eu sempre indico que vocês, sempre nessa primeira linha da descrição, botarem o mesmo, é o título do vídeo, tá? Então você seleciona aqui o título do vídeo, vem aqui, copia, vem aqui embaixo pessoal, a primeira coisa e já cola ele como a primeira parte da descrição, porque isso aí aumenta então o CEO do seu vídeo, né? O YouTube entende sobre qual o tema que você está falando, e depois aqui você vai fazer uma breve descrição falando sobre os animais, sobre o vídeo que você está falando, então você pode colocar assim, um exemplo, tá pessoal? nesse vídeo, ó, você, vamos colocar aqui ó, é só exemplo, tá galera? Ó, você conhecerá, vamos ver aqui, conhecerá, os 10 animais mais lindos do mundo, aí você vem aqui, né? Vem aqui, dá um enter, alguma coisa assim, vem aqui para baixo e começa a colocar, ó, um exemplo, tigre branco, aí você vem e fala um pouquinho sobre o tigre branco, vem aqui no segundo, arara vermelha, aí é a mesma coisa, tá galera? Vem colocando aqui, vem preenchendo, não precisa ser um texto muito longo, apenas introduções sobre o tema que você vai falar, isso ajuda muito o YouTube entender sobre o que você quer então passar aqui, né? Para as pessoas que estão te assistindo, depois disso pessoal, que você fizer a sua descrição aqui, tá? Faz tudo certinho ali na descrição, coloca sempre o máximo de palavras-chave, né? Que são como as pessoas vão estar procurando os vídeos, né? Um exemplo lá, top 10 animais, eu botei 10 animais, tá pessoal? Mas o bom é você colocar o top, né? Porque como a gente fala de top 10, então é só você vir aqui e colocar, eu esqueci de colocar no outro ali, aqui ó, top 10, agora sim, top 10 animais mais lindos do mundo, então agora ficou acho que um título mais chamativo, tá? Então beleza, aqui tá pronto, tá? Aqui também você faz a mesma coisa no título embaixo, né? Coloca aqui ó, top, beleza, 10 animais. No final, é bom você usar 3 hashtags aqui no final da sua descrição, né? Então vem aqui ó, hashtag, ó, vem aqui ó, top 10, tá? Vem aqui e coloca ali ó, animais ó, na outra hashtag, ó, animais, ó, um exemplo ó, lindos, tá? Então beleza, isso aqui ajuda também na otimização do nosso CEO, aqui do nosso vídeo. Agora pessoal, a gente vem pra parte, onde a gente pode colocar então, a miniatura, que seria o que? Sobre, né? É como que vai ficar a capa, como que as pessoas quando procurarem o tema, vai aparecer pra elas no YouTube, então você pode usar uma dessas capas que o YouTube já te dá automático, ou criar uma do zero, eu vou ensinar vocês a criar uma do zero de forma bem rápida, que simples, tá? Que é por um programa online que se chama Canva, tá? Então é só vir aqui, abrir uma aba nova ó, e vem aqui, e aperta aqui pessoal, na verdade ó, Canva, digita assim Canva, tá? E vem aqui ó, Canva, e vem só início aqui ó, início Canva, tá? Caso você não tenha uma conta no Canva, ela é totalmente gratuita, é só você fazer o login, com o seu próprio e-mail, tá? Clica ali, fazer login, que ele vai já automaticamente criar uma conta pra você de graça, não precisa pagar nada, e depois você já pode então, tá criando seus designers aqui né, suas capas, coisa pro seu canal, qualquer tipo de arte, então o Canva, ele tem aqui, tá tudo de forma gratuita, pra você tá criando então, e tá realizando seu trabalho aqui né, de uma forma bem bacana tá pessoal, bem profissional mesmo, então aqui ó, pra gente só, quase, digamos assim, finalizar o vídeo, eu vou ensinar vocês então, como criar uma capa tá, então eu vou vir aqui no Canva, já abriu aqui tá pessoal, ele tá demorando um pouquinho, que nem eu falo sempre né, porque trava mesmo, então não adianta, não tem como fazer milagre aqui, mas, eu espero que dê pra vocês entenderem perfeitamente, o que eu quero ensinar pra vocês tá, então essa aqui, é a tela inicial do Canva, tá vendo, ele vai aparecer assim ó, como que vocês vão fazer aqui, pra criar uma capa pro YouTube né, uma miniatura, vocês vão vir aqui nessa lupinha pessoal, e vão clicar nela, e colocar assim ó, ó, agora eu vou digitar aqui ó, e ela vai aparecer tudo que tem, referente ao YouTube aqui embaixo, que eu posso estar utilizando, então os tipos de artes, e ela já vai te dar o tamanho exato dessas artes, a dimensão, tudo mais, então é muito fácil de usar, então essa ferramenta aqui tá, ela tá demorando um pouquinho, que nem eu disse, trava um pouco mesmo, porque fica pesado, mas um de vocês não vai tá assim, vocês vão vir aqui então, a miniatura do YouTube, tá vendo, essa mesma aqui, já tem o tamanho certinho, 1280x720, vocês vão clicar aqui, muito simples galera, não tem mistério assim ó, é realmente fácil demais tá, a gente tá fazendo uma capa aqui, então vocês vão ver, como é simples esse processo, tá, que vai abrir então pessoal, essa parte, pra gente tá fazendo, a parte do nosso design aqui tá, que seria então, a nossa capa, então a gente pode escolher, se a gente quer colocar, é dois, três animais, vários animais ao mesmo tempo, enfim, agora, eu vou mostrar pra vocês aqui tá, como que vocês vão fazer isso, inclusive vocês não precisam, é procurar, imagens, coisas em outros lugares, porque no próprio campo, ele tem aqui basicamente tudo tá, que você precisa, pra tá fazendo, as suas capas, então você vai vir aqui ó, primeira coisa ó, tá vendo aqui ó, criar um design miniatura, você vem e clica aqui nesse primeiro mesmo, é só clicar aqui, muito simples galera, clica ali, e ele vai tá abrindo então agora aqui, uma parte tá, onde você consegue já iniciar, fazendo então aqui a sua capa tá, é bem simples tá galera, de vocês não vai travar assim, no meu tá travando um pouquinho né, por questões aí de gravação, mas um de vocês ele abre, ele vai abrir super rápido, porque ele é um programinha online, então ele não é um programa, que você precisa instalar no seu computador, nem nada tá, é só entrar no site mesmo, fazer o login com o seu e-mail, e já pode sair usando ele, criando suas capas aí, tudo mais, não tem muito mistério, tá, então aqui pessoal, ele tá abrindo a capa agora, e agora a gente vai fazer, vocês vão ver que ele vai abrir uma tela aqui embaixo, totalmente branca, porque não vai ter nada, tá, então a gente vai fazer do zero, com você aí, não vai ter, é muito mistério, tá, sigam somente, esses passos, que eu tô ensinando vocês, que não vai ter erro, tá, então aqui na lateral, só tô esperando carregar, ele vai abrir algumas coisas, como textos, imagens, tem várias coisas aqui, que vocês podem estar utilizando, tá, e eu vou estar mostrando isso aqui, pra vocês agora, então, vamos lá galera, só carregar aqui, eu já mostro pra vocês, é uma pena né pessoal, só porque demora um pouquinho mesmo, eu sei que às vezes é chato, pra vocês aí, estarem esperando um pouco, que essa questão né, de tá carregando, mas infelizmente, eu não tenho muito o que fazer né, eu tento realmente ajudar todo mundo aqui, ensinar bem, passo a passo, pra ninguém ter dúvida né, e conseguir realizar o trabalho de vocês, fazer e tudo mais, beleza, então vamos lá galera, aqui ó, tá vendo na lateral, abriu pessoal, várias coisas aqui ó, elementos, uploads, fotos, textos, fundo, o que que a gente vai fazer, então primeiramente, que a gente vai vir aqui ó, em fotos, tá vendo, clica aqui na lateral, onde diz fotos, tá, então aqui agora, a gente vai achar, fotos de animais, então a gente vai pesquisar, sobre animais aqui, e ele já vai nos dar, fotos prontas, então a gente não vai precisar, nem se estressar aí pessoal, ele tá buscando em outros lugares, vem aqui ó, na lupinha ali ó, e vamos colocar aqui ó, animais, ó, tá vendo, e vem aqui, dá um enter, vamos ver o que que ele vai ter aqui, se ele tem fotos de animais, e aí a gente vai tá pegando, e usando uma dessas, pra fazer a nossa capa aqui, do nosso vídeo, tá bom, então vamos ver só, ele tá carregando aqui pessoal, talvez ele demore um pouquinho, porque ele vai procurando, o banco de dados né, então tem muitas fotos, muita coisa aqui mesmo no programa, e é totalmente gratuito tá, você não tem, é, nenhum problema, que a gente tá utilizando essas fotos também, porque elas não tem direitos autorais, então pode usar tranquilamente, só carregar aqui, eu já mostro pra vocês, qual que são então, essas imagens que vai estar abrindo, e a gente vai tá escolhendo, uma dessas imagens aqui, tá colocando então, aqui dentro pessoal, desse quadradinho branco, e vamos estar adicionando ali um texto né, ou não né, depende da imagem, se a imagem for muito legal, a gente nem precisa botar texto, aí vai muito do critério de vocês, querer ou não, enfeitar um pouco a capa né, mas eu vou ensinar vocês aqui também, como fazer isso ok, então só vou esperar aqui, carregar rapidamente, e já mostro pra vocês aqui, como que vocês vão fazer, então aqui galera, já dá pra ver ó, que abriu então as fotos né, tem algumas fotos de elefante, ó, tem uns bichos diferentes aqui ó, então, sempre é bom você colocar uma coisa diferente tá, se você colocar um bicho normal, as pessoas talvez não vão, querer clicar tá, então é bom gerar curiosidade, nessas pessoas, então o que que você pode vir aqui, claro, tem que botar algum animal, que vai tá lá relacionado né, um exemplo tá, vou pegar um exemplo aqui, pra vocês, pra tá mostrando, vou pegar aqui um ó, do tigre tá, vou clicar em cima dela ó, e ela vai vir aqui pra dentro, olha só, essa imagem ó, tá vendo, ela veio aqui tá, agora ela vai abrir aqui, pra vocês verem ó, e eu venho aqui ó, e eu posso jogar essa imagem, pra um lado, pro outro ó, aqui ó, deixar só a cabeça do tigre, se eu quiser ó, venho aqui ó, e aumento aqui, tá vendo as bordas das imagens, quando vocês puxam, elas ficam ali ó, então você pode botar até, o quadradinho ali ó, e você pode simplesmente, vir aqui e pegar outra foto, de outro animal, um exemplo desse aqui ó, só pra dar uma curiosidade tá, vou clicar aqui em cima dele ó, e ele vai ir aqui também ó, vai vir aqui pra dentro, então eu vou pegar aqui, essa foto desse animal, vou puxar aqui pro lado, pessoal desse pássaro né, vou vir aqui ó, vou aumentar aqui, ó, tá vendo, e ela vai tá tapando um pouco ali, o tigre né, mas não tem problema, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar ela aqui ó, ó, vou pegar e vou arrastar ela agora, daqui pra lá ó, e aí eu vou dividir, tipo vai ficar metade e metade ó, tá vendo, e aí pessoal, já fica uma capinha chamativa, tá, as pessoas já vão ter curiosidade de olhar, e aí o que a gente pode fazer, pra melhorar a nossa capa ainda, você vem aqui ó, sobe, e vem nessa parte aqui de texto, quando você clica em texto aqui, você pode então tá colocando né, textos no seu, nas suas imagens né, colocar algum título, alguma coisa, é isso que a gente vai fazer, então eu vou vir aqui ó, vou pegar um texto aqui, e vou colocar aqui dentro, vou colocar assim ó, top animais, entendeu, alguma coisa assim, animais incríveis, animais lindos, coisas desse tipo, pras pessoas saberem, sobre o que se trata o seu vídeo, então eu vou clicar aqui ó, inserir um título ó, tá vendo, cliquei aqui em cima, e ele já vai mandar pra cá, ele demora um pouquinho tá pessoal, pra carregar, e agora que você vai escrever, então eu vou colocar assim ó, ó, top 10 animais, vamos ver se ele foi ali, ou não, foi, animais, lindos, vou colocar assim ó, beleza, o que que eu faço aqui pessoal, olha só, eu vou aumentar então, o tamanho dessa letra, eu posso aumentar aqui ó, puxando aqui pra cima, tá vendo, arrastando ali nos cantinhos ó, ou eu posso aumentar aqui ó, fazendo aqui ó, aumentando o número aqui também tá, que é o número da letra tá, então você, como você quiser tá, não tem problema, aqui funciona da mesma forma, aqui é só um atalho né, de vez em você clicar ali, você vem aqui direto ó, aqui, tá beleza, agora você viu pessoal, que eu já aumentei o tamanho da letra, mas ficou preto né, não ficou muito legal, não, não ficou muito chamativo, talvez as pessoas não vão ter muita vontade de assistir, e eu concordo com vocês, não ficou bom, então como que a gente vai fazer, pra melhorar isso aqui tá, a gente vai vir então aqui pessoal, olha só, aqui nessa lateral tem alguns elementos, que que são elementos, formas né, quadradas, formas redondas, várias coisas, que você pode tá colocando então aqui ó, é pra melhorar tá, é pra tá, então melhorando aqui, o nosso título né, colocar um fundo aqui nessas letras ó, eu tô até mexendo aqui pessoal, porque eu tô tentando centralizar ele ó, você puxa ali ó, e o próprio programa aqui, ele já te dá mais ou menos o centro, onde vai ficar, deixa eu ver se agora ele puxou, aí ó, então o que que você vai fazer, você vai vir aqui na lateral, em elementos tá, vai clicar aqui em elementos, você pode vir aqui e procurar pela, pelo modelo quadro, tá, você vem aqui ó, formas ó, forma, clica aqui em forma, e ele vai te dar algumas formas, quadradas, redondas, enfim, e aqui a gente vai usar uma quadrada, só pra fazer o fundo dessas letras, pra ficar mais destacado, então você vem aqui ó, em formas pessoal, e vai tá clicando aqui num quadrado, vamos achar um quadrado aqui galera, vocês vão entender melhor agora, tá, quando aparecer aqui, como que vai ser, é, pra gente colocar esse fundo, tá, isso dá um baita de um destaque aqui então ó, nas imagens, e as pessoas tem vontade de clicar mais, tá, então deixa eu só ver aqui galera, só isso, ó, tá vendo aqui que tem aqui ó, os dados recentes, recentemente né, é o que eu sempre uso também, ou aqui ó, linhas e formas, você vem nesse quadrado aqui ó, e clica aqui, tá vendo, quando você clicar aqui, ele vai vir aqui pra dentro agora, olha só, quando ele carregar aqui, ele já vai aparecer aqui dentro, uma forma quadrada, o que você vai fazer, você vai vir, clicar em cima dele, ele vai arrastar ele ó, lá pra cima lá, onde tá suas letras ó, então você vai vir aqui ó, e vai deixar ele só um quadradinho ali ó, e aqui pessoal, você vai então arrastar ele ó, pro lado ó, até o final lá ó, até o fim, beleza, e agora você pode fazer o que, você pode simplesmente mudar a cor do fundo, pra dar mais destaque, vamos colocar um branco, um exemplo ó, como ficaria bem destacado, ó, top 10 animais lindos, você pode vir aqui, e colocar outra cor ó, um amarelo, um exemplo, uma coisa que chama atenção, você pode colocar qualquer cor que você quiser, tá, mas lembrando, sempre tente chamar o máximo de atenção possível das pessoas, então o amarelo, acho que vai ficar legal, vou escolher aqui uma cor amarelo, beleza galera, olha só como ficou legal, então a nossa capa tá pronta, top 10 animais lindos, então a gente vai vir agora aqui ó, e vem em baixar, aqui em cima pessoal, no cantinho ó, clica aqui em baixar, e depois, é só você vir aqui ó, bem fácil tá galera, bem fácil mesmo de fazer, você vai vir agora aqui galera ó, nessa parte aqui ó, onde tem ó, PNG, formado arquivo, e você não vai mexer em nada tá, você só vai esperar ele carregar aqui, e na hora que ele carregar, ele vai abrir essa opção aqui pra você, que é o de baixar, e você vai clicar aqui, e fazer o download, tá vendo que abriu agora aqui pra mim, vem aqui e faz o download tá, é gratuito, que nem eu falei, não paga nada, e vai tá fazendo então o download aqui no programa ó, tá vendo, ele já tá fazendo o download, e ele vai aparecer agora aqui pra mim ó, assim que ele carregar tudo aqui, ele vai baixar então essa imagem, e tá pronta a nossa thumbnail né, a nossa capa do nosso vídeo, e agora sim a gente vai subir a capa lá pro nosso vídeo, lá no nosso canal do YouTube, e vamos finalizar então pessoal, o nosso vídeo aqui, e vamos ver como é que ficou o resultado final, ele já veio aqui, tá vendo que ele tá iniciando, então agora que ele tá iniciando aqui ó, você simplesmente pode já, fechar aqui nesse programa, se você quiser, ou espera aqui fazer o download, também não tem problema nenhum tá, eu vou ver se eu consigo fechar aqui ó, acho que ele não vai cancelar aqui ó, não, porque ele já tá fazendo o download aqui, e agora eu vou voltar pro YouTube então ó, agora que ele já fez o download ó, tá vendo, já fez o download aqui, eu vou vir aqui ó, e vou subir ele então pro meu canal, então vou clicar aqui ó, em fazer o upload de imagem tá, clico aqui, só esperar tá pessoal, deixa ele finalizar aqui, ele tem que finalizar aqui o download tá, senão ele não vai aparecer ali pra mim, mas o processo é esse tá, não tem muito mistério, espera então aqui, fazer o download, agora ele já fez, vim aqui ó, fazer o upload de miniatura tá, clico aqui, e agora eu venho pra essa parte aqui ó, onde eu consigo então fazer né, o upload, e colocar essa miniatura lá nos meus vídeos né, lá no meu vídeo, na verdade, que é só um que a gente tá fazendo aqui por enquanto, então ele já vai aparecer aqui, tá vendo, vou clicar então aqui em cima dele, a top animais lindos, vou vir aqui em abrir, e agora ele vai carregar então, e vai ficar como capa pessoal, do meu vídeo tá, então isso aí, olha só que legal ficou pessoal, então chama muita atenção né, as pessoas vão querer assistir, vão clicar aqui no play né, lá na hora do YouTube, e você vai ganhar então, visualização aí demais, com esse tipo de capa né, capa bem chamativa, ok, aqui então a gente só roda pra baixo aqui né, rola pra baixo, tem playlists, se vocês quiserem criar depois, é só criarem tá, a forma muito simples de tá criando ali, vocês já devem saber provavelmente tá, vem aqui pra baixo, vem rolando até o final aqui ó, a mesma coisa, não tem muito o que fazer aqui, só as tags tá pessoal, aqui nas tags, vocês vão colocar então tags relacionadas ao assunto, então vou colocar assim ó, animais, ó, você vem aqui e coloca animais, você pode colocar então aqui mais coisas ó, top 10 animais, ó, top 10 animais, vocês vão preencher então aqui pessoal, até com 500 caracteres né, que seriam o que, é, então tudo que for relacionado ao seu vídeo, animais lindos, coisas que as pessoas forem procurar, como que tu acha que as pessoas procurarem algum assunto sobre isso, então você vai colocando tudo aqui ó, top 10, ó, vai preenchendo ó, animais lindos, e assim por diante tá pessoal, até chegar aqui a 500, caso você, ah Alex, não tenho toda essa quantidade de tags pra colocar, não tem problema, coloca ali as principais, que você acha então, que as pessoas vão estar procurando aqui, beleza, depois de tá preenchendo então aqui as tags, vocês vão rolar aqui pra baixo pessoal, e aqui não tem mistério, tá, aqui é só passar pra frente mesmo, eu não tenho o que fazer aqui, vem aqui próximo, tá, aqui nessa questão de próximo, no de vocês inicialmente não vai ter isso aqui, porque o canal de vocês não é monetizado, né, é um canal novo, mas como o meu é monetizado, eu vou mostrar pra vocês, então aqui vou selecionar a monetização pra esse vídeo, pra então realmente comprovar que esse tipo de vídeo aqui monetiza, vem aqui em concluído ó, muito simples, vem aqui ó, desço até o final, ó, vem aqui em próximo, que nem eu falei, é, talvez um de vocês não tem isso aqui, porque não é monetizado ainda, mas não dê bola, tá, ou talvez, talvez né, futuramente digamos assim, o de vocês vai ser monetizado, então vocês já sabem também como é que precisa fazer, então aqui é só vir aqui em próximo, tá pessoal, ele vai tá fazendo análise, ó, a mesma coisa aqui, eu vou vir aqui ó, no final, no de vocês, que nem eu disse né, talvez não tenha, tô sendo talvez redundante né, repetindo várias vezes, se não, eu sei que vocês ficam com dúvida né, se eu não explicassem dessa forma, porque realmente, é, confunde a gente, né, mas não tem muito mistério, se o de vocês for monetizado, vai aparecer, se não for, não vai ter isso aqui, então vocês ignorem essa parte, mas eu vou ter que preencher, porque o meu canal, ele é monetizado, e eu quero mostrar pra vocês, que esse vídeo vai, é, pegar monetização igual, tá, então vem aqui, adequação do anúncio né, fiz toda essa parte aqui, de monetização, bem tranquilo, agora vem entrar pra parte normal, tá, que é a mais comum ali, que eu quero mostrar pra vocês também, que é muito importante, que é a questão, é, da análise do YouTube né, ele vai fazer uma análise em cima desse meu conteúdo, eu dizer, se esse conteúdo ele é adequado, pra tipo de anúncio né, e se realmente ele, pode ou não monetizar, então isso é muito bom, pra vocês tirarem a prova né, que esse tipo de, de vídeo aqui monetiza, tá, de canal né, no caso, então adicionar legendas tá, não precisa colocar nada, eu não coloco adicionar tela final, se vocês quiserem, coloquem depois, que vocês tiverem outros vídeos, eu não vou colocar, porque eu tô colocando aqui, no meu canal normal tá, isso aqui também é muito simples de usar, vocês já devem saber, vem aqui em próximo tá, e agora pessoal, que é muito simples, olha só, o que eu queria mostrar pra vocês ó, duas partes, olha só, a primeira então, aqui sobre direitos autorais ó, nenhum problema foi encontrado, então quer dizer, que o nosso vídeo, ele não tem direitos autorais de nada, então pode rodar tranquilamente, e a segunda, adequação do anúncio, quer dizer o que, que esse vídeo ele está adequado, para receber anúncios, então vou vir aqui em próximo tá, e agora pessoal, você só tem que fazer uma coisa né, só apenas publicar o vídeo, eu vou colocar como não listado, porque não tem sentido, nada a ver com o meu canal do YouTube, mas sim, eu quero mostrar pra vocês, que ele mesmo assim, ele vai aparecer ali a monetização, então vou deixar como não listado, mas vocês vão colocar como público, tá pessoal, e depois é só vir aqui em publicar, no meu caso, eu vou salvar, e vou mostrar pra vocês primeiro, então aqui, a questão da monetização, como ele vai monetizar, e depois, vou abrir esse vídeo, pra mostrar pra vocês, como ficou o resultado final dele né, pra vocês realmente verem, como fica bacana, a forma que a gente fez então, lá a nossa edição, de forma simples, fácil né, não tem muito mistério, qualquer pessoa realmente, vai conseguir fazer, seguindo esse passo a passo, então aqui galera, olha só, já fiz então aqui, já salvei na verdade, o meu vídeo aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, uma coisa que é interessante, tá referente a monetização, pra vocês verem como esse vídeo monetiza, olha só, tá vendo galera, ele tá como não listado aqui, certo, mas aqui ó, tá vendo que os meus vídeos, que são monetizados, no meu canal, eles tem aqui um símbolo, tá de cifrão, que quer dizer o que, que esses vídeos, eles estão gerando receita, tá vendo ó, esse vídeo está gerando receita, e olha só aqui então pessoal, eu vou botar nesse vídeo, que eu acabei de subir ó, ó, esse vídeo, está gerando receita, então quando esse vídeo, começar a receber, visualizações, ele vai então, gerar receita pessoal, aqui então, pro nosso canal tá, no caso, no canal de vocês aí, eu só vou aqui então pessoal, brevemente abrir o vídeo, pra mostrar pra vocês, como que ficou, o nosso resultado final, aqui né, do nosso então, do nosso vídeo, aqui né, de hoje tá, então vou vir aqui ó, e vou colocar no YouTube, e vou dar, eu vou dar aqui então, um play né, deixar ele carregar um pouquinho aqui, vou dar um play, e mostrar pra vocês, como que ficou, o nosso resultado final, deixa eu ver uma coisa aqui pessoal, se talvez, ele já vai começar a abrir até, é, propagandas no início né, que são do, do Google AdSense né, são ali, a parte da monetização, dos anúncios, vamos ver se ele já vai abrir, ou não, ó, aqui então ele tá abrindo ó, ou ele vai abrir direto no vídeo, às vezes ele já abre, tá pessoal, como o vídeo recém foi subido né, talvez ele já abra de cara, ou não, às vezes ele abre alguma propaganda, vamos ver aqui, talvez demore um pouquinho também, porque agora ele tá carregando né galera, essa é a parte final, que vocês tanto queriam ver né, como que fica então aí o trabalho né, e o de vocês pode ficar, com certeza vai ficar melhor do que o meu, aqui eu fiz de uma forma um pouco mais rápida né, mesmo sendo um pouco demorado, digamos assim o vídeo, mas é mais pra vocês entenderem mesmo, pra vocês aprenderem de verdade, depois replicarem com calma aí na casa de vocês, fazerem o melhor de vocês né, porque eu sei que vocês conseguem tá, eu tenho certeza disso, então eu só vou dar um pause aqui pessoal, ou talvez um cortezinho aqui no meu vídeo mesmo tá, pra poder voltar aqui já com o vídeo pronto, porque às vezes demora um pouquinho né, isso eu já expliquei um milhão de vezes aqui, no nosso vídeo de hoje, então eu vou dar um cortezinho rápido, e já volto aqui, mostrando como ficou então, né, o nosso resultado final, então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, tá, como ficou no YouTube, mas vou fazer melhor ainda, às vezes eu vou mostrar aqui no YouTube, eu vou mostrar aqui pessoal, numa tela cheia aqui tá, com arquivo normal, aquele arquivo que a gente fez a exportação, que ele vai conseguir dar alta resolução aqui, porque no YouTube talvez dê uma travada né, vocês sabem que eu tô gravando, então eles podem ser que dê aquelas travadinhas, que nem deu durante o vídeo, então é só pra vocês realmente saberem, como ficou aqui o resultado final, vou abrir aqui, já tá o nosso vídeo, o mesmo vídeo tá, que eu fiz aquela exportação, vamos assistir junto então, pra ver como é que ficou esse trabalho, beleza, vamos lá, alguns animais se destacam pela soma de cores em seus pelos ou pênis, mas o tigre de bengala branco chama atenção por sua pelagem preta e branca, digna de capa de livro, também conhecido como tigre de ano, é uma das seis subespécies de tigre restantes, sendo atualmente a maior delas, o nome tigre de bengala faz referência a sua presença em bengala ocidental, no estado da Índia, próximo ao Golfo de Bengala, a maior baía do mundo, a vermelha é um animal bem conhecido aqui no Brasil, é encontrada principalmente na Amazônia e na região central do país, mundialmente há registros de aves em países como Panamá, Colômbia, Venezuela, Bolívia e Argentina, ela se destaca pelo padrão de cores que se estende por suas pelas, com direito a vermelho, verde na parte média das asas que continua até a parte de trás, depois a tonalidade azul, vívida, toma conta das asas, corto base e ponta de calma. E aí então pessoal, finalizou o vídeo, que seria então a parte do sapo, que a gente já também está falando, aqui só para passar alguma coisa para vocês aqui que é importante, no momento da gravação, vocês podem também aumentar o áudio de vocês falando, eu não sei como é que ficou para vocês aí, se ficou baixo, se ficou alto, se dá para vocês escutarem nesse momento aqui, como ficou o vídeo, mas esse é detalhe que vocês também podem regular ali, aumentar o volume, que nem eu mostrei, ao invés de vocês reduzirem o volume da música, vocês fazem, reduzem o volume da música, e aumenta a voz de vocês ali, se vocês forem falar, caso contrário, não vai precisar por causa do texto, tá galera? Então realmente pessoal, o vídeo hoje era isso, eu espero de coração, poder ter ajudado vocês, que vocês sigam aí, o trabalho de vocês de forma aí, sempre né pessoal, sempre profissional, porque é a única forma de você realmente ganhar dinheiro aqui na internet, se você tem esse sonho de viver de YouTube, viver de qualquer forma, que for que referente a internet, então, esse é um dos, digamos assim, um dos tipos, uma das alternativas que você tem, que é com esse tipo de canal, então, aqui no YouTube, lembrando também, que tem o meu treinamento, mini treinamento, então, gratuito aqui na descrição, se você quiser aprender um pouco mais também, a ganhar dinheiro na internet, de outras formas, faz o meu treinamento, ele te inscreve, você não paga nada, tá, e eu não sei até quando ele vai ficar gratuito, tá, então, aproveita aí, não perde tempo, e a gente então se vê no próximo vídeo, valeu, tamo junto, até o próximo, fui! E aí